Amigos e minhas amigas, tudo bem? Peço que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos. Tô gravando esse vídeo aí, acabei de chegar da escola, né? Tava deixando minha princesa. Aí eu tô tomando um cafezinho aqui, meus amigos, ó. Bora, meus queridos amigos, tomar um café. Aí eu tô aqui também, meus amigos, ó. A Laurinha, né, tá... Tá latindo aqui, ela tá querendo sair, ó. Laurinha, vem cá, papai, Laurinha. Sai, Bob. Ó o Bob filhoso aí, esse Bob é se eu ver. Vou cobrar ele aqui pra me pegar a Laurinha, meus amigos. Vem, Laurinha, aqui. Olha aí, meus amigos, ó. Olha a alegria da Laurinha, gente. Doidinha, pá. Quem é, Laurinha? Tadinho. Laurinha, tá? Pois é, meus amigos, aí eu tô... Eu tô gravando esse vídeo aí, pra desejar um bom dia a cada um de vocês e pedir que Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos. E pedir a cada um de vocês aí que não são inscritos no canal, que vocês possam estar se inscrevendo, né, meus amigos? Deixando o joinha pra gente e compartilhando o vídeo da gente, meus amigos, para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente e se inscrevendo no canal da gente também. Olha aí, meus amigos, olha aí, meus amigos, como é que tá o solzinho aqui no Goiás, ó, meus amigos. Olha aí, meus amigos, o solzinho já tá começando a esquentar já. A Laurinha tá aqui só, ó, só mordando meu dedo aqui, ó. Vem, Laurinha. Aí, o Bob só brincando aqui. Aí, meus amigos. Essa é a vida do Bob, ela vai passar o dia todinho. Só brincando, né, Bob Feuza? Bob. Feuza. Aqui é a Sofia. Aqui é a Bob. É isso aí, meus amigos. Deixa aí no comentário o que vocês estão achando do vídeo da gente, tá bom? Que, como eu tinha falado antes, vocês são muito importantes pra gente, tá bom? Olha a Laurinha lá, aqui também. Olha que bonitinho aqui. E aí, Laurinha? Pois é, meus amigos. Aí, vocês deixam no comentário o que vocês estão achando do vídeo da gente, tá bom? E tô planejando aí mais uma pescaria, tá bom, meus amigos? A gente tá mostrando pra cada um de vocês. E tá fazendo o frito aí pra tá mostrando pra vocês também, tá bom? Aí, hoje eu vou fazer um frito bem bacana também, meus amigos. Eu comprei o Artirapia ontem, né? E vou fazer um frito muito bacana aí pra tá dedicando a cada um de vocês, meus amigos. E eu tava planejando pra fazer uma comemoração de outro churrasco, né? Dos 200 inscritos. Eu achei que ia demorar mais um pouco, né, meus amigos? Mas, é... Deus abençoa aí a cada um de vocês aí também que se inscreveu no canal da gente. Que a gente já alcançou essa meta, né? Dos 200 inscritos. Então, eu vou pegar um dinheiro e vou fazer mais um churrasco em comemoração a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Continue com a gente que vai ser muito bom. Vai ser muito bacana o outro churrasco que eu vou fazer de comemoração aos nossos 200 inscritos, tá bom, meus amigos? Vocês todos são muito importantes pra gente. Aí, quando minha princesa chegar, a Gabriele também, que ela tá pra escola, né? Quando ela chegar também, ela vai tá no vídeo com a gente, né? Eu fazendo o frito da tilápia aí pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Ela vai mandar um abraço para cada um de vocês, tá bom? Também, tá bom, meus amigos? E como eu falei, vocês são todos muito importantes pra gente, tá bom? Não desista da gente, porque juntos nós somos mais fortes, tá bom, meus amigos? E a Laurinha já correu, já. Aí tá o Bob aqui na Rassofia, meus amigos. Aí, meus amigos, eu me assustei porque eu achei que eu tinha pisado nela, né? Mas esse pano aqui, ó. Aí agora, meus amigos, eu vou tomar esse cafezinho aqui, ó. Em dedicação a cada um de vocês, ó. Aí, meus amigos, tá muito bom. Aí, pra ficar melhor, vai ficar bom o churrasco que eu vou fazer em dedicação a cada um de vocês, tá bom? E vocês que é estrangeiro também, Que tão abraçando a gente, Eu quero falar thank you, thank you para cada um de vocês, tá bom? E continue com a gente. E thank you, my friends. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Esse é o nosso canal. Felipe Gabriel Aventuras. E para ficar melhor, só falta você. Fui!